Olá, a paz do Senhor! A paz do Senhor a todos! Olha, nós queremos expressar aqui o nosso repúdio, a nossa indignação a essa peça de teatro que está para acontecer agora na cidade de Garanhuns, no Festival de Inverno. Uma peça de teatro com o nome Jesus, Rainha do Céu, onde quem apresenta é um transexual e ele traz Jesus como uma mulher trans. Isso é um total desrespeito à nossa fé, é um total desrespeito à figura de Jesus e queremos aqui também parabenizar o prefeito da cidade de Garanhuns, prefeito Isaías Regis. Você me representa, você nos representa, você não representa só a cidade de Garanhuns, você não representa só o estado de Pernambuco, você representa o Brasil de uma forma geral, que é na sua maioria conservadora, família tradicional, família cristã, família que não aceita esse desrespeito à nossa fé. E nós, em nome do nosso pastor presidente, o pastor Francisco Técio, em nome do Ministério Novas de Paz, da Rádio Novas de Paz, também da Jornada em Defesa da Família, colocamos aqui à disposição o nosso veículo de comunicação, a Rádio Novas de Paz. O prefeito, ele falou aqui na reportagem, eu quero o apoio da sociedade e das igrejas para que possamos impedir a peça. Então está aqui o nosso apoio, o apoio do Ministério Novas de Paz, da Rádio Novas de Paz, que é a rádio mais ouvida de Pernambuco, em primeiro lugar nos órgãos de pesquisa. E queremos convocar também a todos os cristãos, e não apenas cristãos evangélicos, mas os católicos também, qualquer que seja a sua religião, você que concorda que isso é um verdadeiro desrespeito, você se pronuncie, não fique calado, deixe aqui também o seu comentário, você que nos apoia, e você que se sente representado aqui com as nossas palavras. Respeitem a nossa fé. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.